E aí galerinha, tudo bom? Hoje trazendo mais um vídeo de Hearthstone E vamos continuar nossa arena do vídeo passado Que a gente conseguiu uma derrota, uma vitória Nossa areninha de xamã Aí tá o nosso deck Vamos ver se a gente vai longe com ele Queria já começar pedindo desculpa pelo atraso dos vídeos, né? Normalmente eu tava postando um vídeo a cada um dia, dois dias Acabou que eu não consegui porque eu tive um probleminha com o microfone Ele voltou a fazer muito chiado Eu não sei como isso aconteceu Também não sei o motivo pelo qual parou Então a gente vai indo até acontecer isso de novo Espero que não aconteça, né? E graças a Deus eu não tinha nem tentado gravar nenhum vídeo da arena Senão a gente ia acabar perdendo essa arena aqui Eu tinha tentado gravar o vídeo com as atualizações do Battle Riot As atualizações de Halloween Inclusive eu ganhei muitas coisas novas lá Só que eu acabei perdendo o vídeo todo E isso acabou dando uma desanimada legal Inclusive se vocês quiserem ajudar deixando um like aí pra esse vídeo Tá com a qualidade de áudio boa E eu espero que vocês se divirtam, né? Assistindo ele Olha aí, a gente já começou com a nossa garra espiritual Eu gosto de deixar esse cara na mão inicial Porque, bom É muito bom, né? Ele tá na mão inicial Ele já começa com desconto Bom, isso aqui não Isso aqui não Vamos ver se a gente pega alguma coisa de custo mais baixo Beleza Essa garra espiritual no último jogo Vocês viram que eu não tive muita sorte com ela, né? Bom, beleza Só preciso de um de dano pra esse carinha mesmo Então a gente já começa com ela pra eliminar esse cara Se o cara decidir jogar, né? Ok, jogou Aí o que eu falei pra vocês Ele já começa com custo 5 Porque Ele já tá na nossa mão Então o turno que ele passa pra gente Já é um turno que ele ganhou desconto Isso é muito bom Vamos ver se a gente tem mais sorte com os nossos totens Apesar de que eu acho que não vou fazer totem aqui, não Eu vou Jogar o nosso Berserker É isso aí mesmo Não vou bater Porque não compensa Esse fundo de carta do Da expansão do WoW lá A Legion É muito legal, cara Inclusive eu tô com a minha da Montanha Roja Negra até agora Ah, beleza Vamos ver se vem Spell Power Se vier, tá? Se vier Não veio, né? Não sei Veio de provocar Que não é tão ruim Tô pensando se eu faço o Psychotron ou não Não vou fazer ele não Não fez Traição A gente já tem a troca pra ele aqui Com a nossa arma Então De certa forma tá bom Dos males o menos pior Tá dando pra usar a arma Fazer esse cara aqui Tá na Cusa Esse carinha também é muito bom de fazer Mas eu já posso fazer ele no próximo turno Custo um, então Tá beleza Fico fazer ele E o Anoetron Ou no caso Azulkinatron Tô com as duas versões O Psychotron E o Azulkinatron Ah, ele não tem dragão na mão Tem? O cara tem um dragão na mão, velho Tá de zoeira Que deck é esse? Engraçado que o nome disso aqui é Falco Drago de Oro Porém ele não é um dragão Ele é uma fera Posso fazer esse cara Na real tinha que ter feito ele antes Mas tá beleza Posso fazer ele aqui Bato aqui Por que eu fiz esse elemental agora? Porque no próximo turno eu posso jogar o meu Flaminguarda E aí já bufa ele E quem sabe não vem mais alguma coisa com sobrecarga Eu não lembro exatamente o que a gente tem Acho que a gente tem dois raios, né? Aquele que custa um que dá três de dano E um de sobrecarga Pode vir ele também Esse garfo é muito estranho, né? Porque ele deveria ser muito bom Mas ele não é tão bom assim Porque ele custa três, três, dois Dá uma arma que você ainda tem que equipar, entendeu? Vou jogar o meu Nilu Bion também Bom, ele tá custo zero, mas... Cara, eu acho que eu vou fazer uma doideira aqui Vou trocar assim Eu acho que é na hora de eu ruxar dano na cara dele logo Porque... Tô com muito dano na mesa Ele tem que começar a trabalhar aí pra se safar Meu estabilizador desligando e ligando Que acabou de ter uma chuva de granizo aqui na cidade Sempre quando eu tô gravando, tá chovendo, né? É estranho Ingravelmente não chove tanto assim Vamos ver o que ele vai fazer Vai bater aqui com a arma e trocar Será que ele tem outra traição? Se ele tiver outra traição, eu joguei Ah, beleza, ele desistiu Conseguimos mais uma vitória Como eu disse, três, três já tá bom Se a gente conseguir mais uma vitória já Tá relativamente bom pelas nossas expectativas iniciais, né? Vamos ver, vamos ver Esse jogo foi bem fácil, a gente teve um início muito bom Começar com a arma é sempre muito bom com aquela arma Esses três últimos jogos eu consegui começar com ela Vamos ver se a gente começa com ela de novo Já achou o oponente, mas tá demorando pra conectar Acho que deve ser a minha internet que tá um pouquinho lenta Mais que o normal, no caso Ok Tava demorando pra vir uma Jaina Porque ela sempre vai ser o herói mais forte Por causa do poder heróico, por causa das cartas De remoção, Flamestrike, essas coisas Aqui tá complicado, cara Eu não quero tirar todos os custos 3 da minha mão não Porque sempre quando eu tiro o custo 3 assim Acaba vindo o custo 5, 6, 7 Olha, tá vendo? Então não ficou tão ruim assim eu ter deixado isso na minha mão Tudo bem que eu podia ter tirado ele e aí vinha a minha arma, quem sabe Podia, mas... Ou também podia ter vindo o Yet, né Como veio agora Aí seria pior ainda Que seria um custo 4 Torcer pra mão dele tá bem lenta Igual a minha Com preferência sem Flamestrike, né Porque se tiver lenta igual a minha Mais cheio de Flamestrike aí Não adianta muita coisa pra mim, né É, não tá tão lenta assim não Posso fazer ele Posso fazer ele, mas a troca é bem ruim pra mim, né Posso fazer o Telúrico também Vou fazer ele Bato duas vezes, né Pra conseguir curar ele com o Telúrico Próximo turno eu curo Ou posso fazer até um Totem, quem sabe Ele mesmo bateu Olha aí que delícia Deu ter sido que ele não tivesse trocado, né Se ele não tivesse trocado teria sido bem melhor Hum Quase foi bom Já devido o Totem de provocar Eu acho que ele é dado melhor Porque aí ele não conseguia bater aqui direto Isso aqui é bem ruim pra gente Porque ele vai conseguir pingar todos os Totens Vou tentar de novo, vai que eu consigo Não sei se eu já bato ou se eu não bato Porque eu vou tomar muito dano nesse processo, né cara Eu acho que eu não vou bater ainda não Torcer pro melhor Hum Ainda bem que eu tenho o Rex na mão Vamos ver Vamos ver Aí, finalmente Bata esse aqui, obviamente Vou dar Rex aqui Fazer sempre na ordem certa, né Porque se eu desse o Rex antes, igual eu quase fiz Eu teria que bater na bagata Nossa senhora, veio isso, cara Que tristeza Mesmo se viesse a cobrinha Ele teria que... Eu teria que pingar, né Isso aqui Isso aqui Vou arriscar um... Um Totemzinho Ah, não veio Porque eu usava meu... Cavalgante pra bater aqui E batia aqui No caso, vou fazer assim Conhecimento é poder E eu... Conheço muito Ok, agora eu posso dar meu Cavalgante pra matar aqui Beleza Beleza não é... Exatamente a palavra, mas... Vou colocar esse Totem Esse Totem Esse Golem Porque mesmo que ele consiga matar Eu consigo limpar ainda Pelo menos Esse Tanque Aranha Que ele tá me dando muito dano Já tá vivo há muito tempo na mesa E olha o dano na minha cara Morri? Morri É, esse carinha aqui dando mais um dano mágico Cada turno é muito chato, né Ok, ok 2-2 Eu vou fazer uma terceira partida Porque essas duas partidas foram muito rápidas Rapidinhas Deu nem 11 minutos de vídeo Vamos ver, vamos ver Aqui a gente pode acabar já com a nossa saga na Arena de Xamã Ou... Deixar pelo menos mais um episódio, né? Morgon contra Malfurion Tempest Furia Tenho que proteger a natureza Hora da lição, jovem Hora da lição, jovem Ah... Seu Criador não é tão bom no início Mas eu... Eu precinto O pior Quando eu tiro esses carinha Custo dois da minha mão Ok... 1-3-6, né? Eu queria usar isso aqui no 7-7 Quem sabe eles não aparecem aí Mas o Pinatron até que não é tão ruim assim De usar Vou colocar ele primeiro Porque mesmo que ele bata Não vai nem dar dano E aí eu posso colocar o meu Totem de Labareda E aí ó Já vai ser uma troca muito boa Não perdi minha criatura Agora tem um 3-2 E um 0-3 Deu a ira Ira pra 3 Deu pra 3 Ok Pelo menos já neguei uma compra de carta pra ele Vou fazer isso aqui Por favor, 4 de ataque Ganhou 3 Tá bom Claro que 4 seria melhor Mas... 3 tá bom também Pra quem da última vez tirou só 1, né? Esse tipo de jogada normalmente é o que faz com que você vença na arena Se você consegue... Nessas... Jogadas de sorte Conseguir tirar o melhor valor possível das suas cartas É o que faz você ganhar Porque se você tira... Às vezes uma ou duas vezes já era Se você vai mal uma ou duas vezes no caso Normalmente já era o jogo pra você Só funciona nas mentes simplórias Porque... Quando se trata de xamã Basicamente tudo é questão de sorte Hum... Não queria trocar aqui não, mas... Vou trocar porque eu tenho uma curinha E já coloco mais alguma coisa na mesa Queria já ruxar dano na cara dele Mas a verdade é que você tem que controlar Se você não controla... Você acaba sendo controlado Moeda aí Nossa... Starfall? Não... Reciclar Menos mal Porque o Starfall... Ele... Mataria minha criatura e ainda compraria uma carta Acho que vou trocar o Ogro em vez do Hogger O Ogro é um corpo maior O Hogger se ele tiver uma patada... Qualquer coisa assim... Ele já elimina então... Perderia meu turno 6 praticamente Com o Ogro ele tem que ter outro reciclar Hum... Hum... Humus Naturalizar Ou ele pode colocar esse carinha Na frente Vamos ver o que vem aqui Não é tão ruim Eu preferi o Spell Power Porque... Bom... Por motivos óbvios eu preferi o Spell Power Mas eu vou fazer isso aqui Porque agora está no... Não está ainda no range do... Da patada porque vai curar um, né? Mas caso ele consiga eliminar o Ogro Volta o Ogro É uma carta muito, muito forte na arena Olha aí... Tá vendo como o Ogro é mais forte Tipo... Ele já... Praticamente... Ele ganha completamente desse tigre, né? Olha o que dá pra gente fazer aqui É... Eu poderia ter tentado o Spell Power, mas... Eu prefiro colocar esse daqui Na mesa Vê esse carinha aqui Eu não tenho nada que buffe, então... Infelizmente esse carinha vai ficar aí Só com um de ataque mesmo Meu Totem... De Labareda já foi embora Então tem um de fogo... Não, o cara se rendeu Beleza... Três, três... Pelo menos já está garantido E é isso aí galerinha Se vocês gostaram do vídeo Peço que vocês deixem o seu like Se puderem deixar um comentário também Eu agradeceria muito E... Até a próxima Um abraço, tchau!